Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo um game aqui chamado The Grease of Separation Graus de separação Eu não joguei ainda galera, mas eu vi umas imagens do jogo na internet E me parece que tem dois personagens, cada um jogando num tipo de clima né Então um tá mais na parte do calor ali do verão, o outro tá numa parte mais gelada Lembra um pouco o foguinho e a aguinha, aquele game de puzzle né E não sei galera, parece ser um jogo bem bacana, bora lá conferir Vamos jogar aqui a primeira parte do jogo, se chama A Ponte Entre os Reinos Ember despertou com um rugido distante, como um grande vento Seus sonhos, geralmente cálidos e claros, foram tomados por arrepios gélidos e índigos Só palavra difícil né, beleza Ó, tô controlando ela galera Deixa eu ver os controles, aqui tem que aprender ainda Não dá pra fazer nada além de pular Pra frente aqui dá, ah, dá pra descer a cordinha Cadê o outro personagem? Eu acho que ele vai, é, por mais que eu tô jogando sozinho Eu acho que eu vou controlar os dois, não tenho certeza, mas vamos descobrir daqui a pouco Opa Ó lá o amigão galera, agora eu tô controlando ele ó Os sonhos de Rime eram agitados, cheios de fogo dançantes e uma luz clara, quase ofuscante Ele sonhou com o grande vento, um rugido no ar como de uma grande besta E com o cheiro fraco de enxofre, o que o perturbou e despertou Eu acho que eles vão se encontrar daqui a pouco né Ah, sobe a corda, boa Ela desceu, ele tá subindo Será que é pra cá, tem que ir? Ah, é pra frente Ele era o último de uma longa linhagem de heróis E o único defensor do castelo, no coração desse reino de gelo Então o nome desse aqui é Rime E o da menina, como que era mesmo? Esqueci já, daqui a pouco a gente descobre Pera aí, tem que... Ah, aqui ó Tô puxando ó Rime baixou a ponta elevadista do seu castelo Mas o que ela protegia, ele se apercebeu do que não fazia ideia Beleza Ah, voltou pra menina Quero ver o nome dela, eu esqueci Ao emergir do grande carvalho que era o seu lar Ela notou que as árvores da floresta Outrora grandes Foram estilhaçadas e arrebentadas Teve alguma coisa que aconteceu aqui na floresta, hein Pra destruir as árvores, ó É como se uma grande tempestade tivesse soprado E despedaçado tudo em seu caminho O rugido que a tinha acordado Que joguinho bonito, galera Ela desbravou Sua curiosidade crescente Enquanto subia pelos ocos das árvores Só vai, minha querida Ela sabe nadar? Não, mas ela vai por baixo da água Não tem problema nenhum, ó Ok Algo me diz que eles vão se encontrar, galera Daqui a pouquinho Tem que ser por baixo mesmo, ó Ah, que bacana Aí a gente puxou, ó Agora dá pra passar por cima E eu acho que os dois personagens vão ter que se ajudar Lembra também aquele jogo dos brothers? O que o senhor vai pra estar balançando? É o vento? Havia um frio crescente no ar E os galhos se movimentavam com o vento A tempestade podia ter passado Mas ela sabia que outra já se seguia Vai ter uma tempestade então daquelas, hein, galera Como eu estava falando pra vocês Eu lembrei do jogo dos brothers A Tale of Two Sons Aqueles dois irmãos, galera Teve um final bem triste Quem não viu, eu tô até deixando um card aí, ó Mas era um jogo muito incrível também Que era cooperativo, né Com dois personagens Ó, voltou pro nosso amigo Rime aqui Bora A camada de gelo estava derretendo Rime sentiu sofrer do vento cálido E se perguntou se tinha sido trazido pelo fogo Fato ao lado dele Beleza Tem que fazer uma pesquisa no Google depois Pra entender todas essas palavras difíceis Que eles usam aqui no jogo, né Os ventos tinham derretido as pontes de gelo Causando novos desmoronamentos e abismos O que tem aqui, ó Mas Rime ainda podia usar o frio em sua vantagem Pera aí, ah, essa bolinha aqui, ó Acho que agora que eu entendi A gente tem que... Ah, ela vai crescendo Uma bola de neve, ó Aí, boa, meu querido Ele desbravou até o limite de seu reino Lá ele esperava encontrar a resposta Agora eu vou topar a nossa amigona aqui, ó O grande fogo que deu vida à terra dela estava morrendo Opa Olha que legal Fissuras abriram túneis nos penhascos E grandes jatos de enxofre irrompiam no chão Apesar disso, ela sabia que poderia usar os mesmos Uhum Tá, pra cá, ó A jogabilidade do jogo é bem legal, galera Ó, sobe Esses jatos aqui, ela pode usar, ó Ela esperava descobrir de um dos ventos estranhos que sopravam Opa Trocou, trocou Voltou pro Rhyme Peraí Tem que grudar ali, ó Rhyme esperava ter tempo suficiente Será que isso quer dizer que a gente tem que descer? Deixa eu só ver aqui antes Tem que descer, galera Bora, descemos Agora a ponte, passa Passa rapidão Ó o gelo Ele passou pelos portões do seu reino e encontrou novos túneis revelados pelo derretimento do gelo Alguma coisa muito doida aconteceu no mundo deles Olha que bonito esse cenário A água cintilante da caverna corria pelas paredes como lágrimas Como se chorassem pelo derretimento do mundo deles É um jogo bem poético Pulando ele vai mais rápido, eu percebi isso Ó, tem uma cordinha ali Nada demais Bora, bora Nossa, agora ficou rápido, hein Opa Dá pra passar aqui? Os dois mundos se juntaram, galera Que legal E aí? Como é que faz? Ah, pressione Q para alternar o personagem Olha que legal, galera Agora ele vai ficar esperando, ó Chegamos na ponte Ambos subiram na ponte juntos Um correspondendo aos passos do outro Ah, que legal, ó Eles estão andando juntos Que bacana Opa Vai dar ruim, hein Vai quebrar a ponte no meio Certeza Sabia 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 Em que Amber conheceu o Rhyme Ah, Amber é o nome dela Oi, tudo bom? Ah, eu achei que eles já eram amigos ou irmãos, mas não Pressione F para chamar o companheiro Ah, tá Deu, o companheiro vem, né Olha que legal quando troca Se eu aperto o Q, eu troco Uma barreira cintilante eu separava Em ambos os lados dessa barreira Cada um carregava seu mundo consigo Não Olha que incrível que eles fizeram Onde está o personagem, fica o mundo De mais, assim, de verão ou de inverno, né Que legal Vem, vem, minha querida Dá para descer aqui? Dá Eu estou controlando o Rhyme agora, tá Vou trocar para a Amber Já que ela está na frente, ó Vem, meu querido Aí eu aperto o E Ah, ele vai congelando Vocês viram isso? Ela vai derretendo e ele vai congelando, ó Como é que eu faço para derrubar ele? Não tem como Porque ele... Ah, galera Esse aqui é muito incrível Olha que legal Será que eles tiveram uma inspiração no Foguinha e Aguinha? Nenhum sabia em que mundo havia chegado E claramente alguém já havia estado aqui Há muito tempo Eu estou achando que eles se inspiraram, hein Vem, meu querido Para cá Aí, é boa Pegaram o bondinho, galera O pão de açúcar aqui, ó Tem que empurrar, ó Como eu estava falando Existe uma grande chance Dos criadores desse game Terem se inspirado naquele joguinho mais simples Que é o O Foguinha e Aguinha, né Porque eu acho que faz todo sentido Não sei Só uma ideia Olha que bonito esse cenário Enquanto cruzavam os ares Os dois avistaram um grande castelo ao longe Estou vendo lá atrás, galera O castelo com o dragão, ó E sobre ele Uma figura negra pairava no ar E depois desapareceu Será que a gente está indo para lá? Talvez ali eles encontrariam as respostas Para o que ameaçava os seus mundos Controlar ela Vem, meu querido Vem, meu querido Aê Suportadas pelo calor de Amber Elas se ergueram E abaixaram Quando o frio de Rhyme caiu sobre elas Peraí Ah Aqui levanta, ó Com ela E aí com o frio O frio do Rhyme desce Porque causa gelo, né Muito legal isso aqui Então Ah, tá Agora eu tenho que trocar, ó Peraí Vem pra cá Vem pra cá, meu querido Aê, ó Aê, boa Consegui trocar Agora aqui tem que inverter de volta Ó Vem pra cá Boa Não havia sinal De quem fizeram esses túneis Somente trabalhando junto Eles poderiam avançar Hum Vamos pensar aqui, ó Tá, peraí Vamos subir aqui desse lado Ah Daí puxou, ó Só que Talvez Deixa eu pensar Ah Boa Agora troco Enquanto ele tá segurando Dá pra lá subir também Agora troca e vai Finalmente eles emergiram da mina E cruzando a ponte A frente deles Jazia o grande castelo Que tinham visto da gôndola Ah, aquele castelo do dragão? Será que a gente vai ver o dragãozão? Por enquanto não E assim Lado a lado Mas com um abismo entre eles Amber e Rime Chegaram ao portão do castelo E abriram juntos É aqui que a gente abre o portão ou não? Ah não Beleza É pra cá, né Só vai Ah não É ali mesmo, galera Ah, aqui ó Aperta o E Daí os dois abrem juntos Legal O castelo Que legal, galera Chegamos aqui numa fase do castelo Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, pessoal Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Esse foi o The Grease of Separation Coloca nos comentários aí, galera Pra eu saber se vocês querem a continuação desse vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau